Oi gente, bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Meu nome é Tamires, a conta Thais Teres lá no Instagram. E eu decidi expandir meu conteúdo aqui pro YouTube pra gravar vídeos mais longos e também porque muita gente me pedia por lá. Então se você me conheceu por aqui e não segue lá, vai lá dar uma olhadinha porque tem muitas dicas boas pra estudantes e eu também mostro minha rotina no meu dia-a-dia de estudos. Tá, agora falando sobre o tema do vídeo, hoje eu vou fazer o meu caderninho de planejamento. O caderno que eu vou usar pra me organizar o ano inteiro, então eu tô abrindo ele aí. Antes que perguntem, eu comprei ele na Calunga. Ele é da Espiral e o que eu comprei é o rosa quadriculado, mas lá tem outras cores e modelos também. Então vamos começar a escrever e enfeitar ele. Na primeira página vai ser uma página muito simples que eu vou escrever só 2021. Eu decidi recortar esse papel craft e eu coloquei dos lados pra não ficar tão vazio. Esse foi o resultado da página. Confesso que eu não gostei muito, mas começou a primeira e é algo simples, tudo bem. E agora vamos pra segunda. A segunda eu decidi que eu vou escrever uma frase em lettering. E a frase será, aproveite as pequenas coisas e seja feliz. É uma frase bem bonita e que eu quero levar pro meu ano de 2021 todo. Então eu achei legal escrever no meu caderno de planejamento, que é um caderno que eu vou usar todos os dias, então eu vou ver essa frase todos os dias pra lembrar dela. E a frase será, aproveite as pequenas coisas, então eu vou usar todos os dias pra lembrar dela. E a frase que eu vou usar todos os dias, então eu vou usar todos os dias pra lembrar dela. Pra fazer essa página, nessa parte que eu escrevi, eu usei duas brushes. A primeira é essa daí, que é a Pentel Touch. E a segunda é a Koi Sakura, que é onde eu escrevi o título grande. Pra fazer as partes pretas das flores, eu usei a Unipin 0.8. E pra fazer as flores e os detalhes dela, eu usei Estabilo 0.88 normal. Essa próxima página será a que eu vou organizar minhas provas. Só que eu não escrevi nada nela ainda, só eu escrevi o título mesmo. Porque ainda não começou, né? Mas eu vou organizar os conteúdos, o que eu preciso estudar e esse tipo de coisa. E a próxima vai ser de trabalhos, onde eu vou organizar todos os meus trabalhos aí. E eu vou fazer com as provas. Pra fazer essas duas páginas de provas e trabalhos, eu usei a Pentel Touch também. É uma caneta muito boa, gente. Ela é uma brush de ponta pequena, a pontinha é desse jeito aí. E o marca-texto usado pra fazer essa parte de trabalhos foi sair da Steadler, azul. E a parte de provas foi o da Stabilo Boss. E a próxima página feita é a de Tudo Lixo, que é uma que eu vou usar todos os dias. Onde eu vou fazer alguns quadradinhos, vou colocando as tarefas que eu tenho que fazer no dia. E depois pintando, né? Os que eu terminar. E agora começa o planejamento dos meses, né? Eu fiz o planejamento da última semana de janeiro só. Depois eu vou fazer a parte de fevereiro, porque é quando começam as aulas, né? E na última semana de janeiro eu vou planejar alguns conteúdos pra minha conta de estudos. E aqui pro canal também. Então por isso que eu coloquei. Eu acho que esse vídeo tá sendo postado depois. Mas eu gravei esse vídeo no final de janeiro, porque foi a época que eu precisava já de um planejamento pra começar a me organizar pro ano. Eu amei esse layout que eu fiz pro meu planejamento. Eu acho que eu vou ficar com ele fixo mesmo. Mas eu vou mostrando tudo lá no meu Instagram, quando eu for me organizar pras prós, quando eu for preencher as páginas. Por isso que é importante que vocês acompanhem por lá também, pra ficar por dentro de tudo. Pra fazer a página de Tudo Lixo, de janeiro e tudo mais. Eu leio esses três materiais, Unipin e Marca Texto da Estabila e da Staedtler. Já se passaram os dias que eu tô usando o Planner. E eu vou explicar pra vocês como funciona essa página aqui de Tudo Lixo. Por que que tem uma Tudo Lixo aqui e uma aqui do lado, se pode ser só uma das duas, né? Então eu vou explicar pra vocês. Nessa parte aqui, que eu me planejo, né? Cada dia. Eu meio que não especifico. Um exemplo aqui eu coloquei. Aula Geografia. E aqui, nessa parte de Tudo Lixo, eu coloquei aqui. Atividade de evolução do mapa Geografia. Então aqui eu especifico o que vai acontecer. E aqui eu só coloco, entendeu? Mas é melhor me organizar assim, né? Que eu só falo o que eu vou fazer. E aqui eu especifico a coisa. Então exemplo lá, eu posso colocar assim. Gravar vídeo. E aqui eu coloco. Gravar vídeo sobre organização. Gravar vídeo sobre tal, tal. Entendeu? Tipo aqui eu especifico e aqui eu falo sobre o que é. E é basicamente isso. Fica bem melhor de me organizar assim. Agora fiquem aí com o resultado das páginas. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal. E acompanhem que vai ter muitos outros vídeos legais por aí. Beijos. Tchau. 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 Tchau.